Quarto de empregada Isso é quarto de empregada Gata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar, eu não quero me entregar Gosto muito dessa vibe, quero ficar com você Sabe que se provoca, e não pegue pra eu parar Aperte o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Senta com força, mexe a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Quica menina, senta por cima E eu dou o clima E o preto te excita Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Quica menina, senta por cima E eu dou o clima E o preto te excita Bora com vocês O capacete da bala, bebê Olê, olê Isso é uma baçaia, bebê Vem Gata não me leve a mal, sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar, eu não quero me entregar Gosto tanto dessa, vai ver Quero ficar com você Sabe que se provoca, e não pegue pra eu parar Aperte o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Quica menina, senta por cima E eu dou o clima E o preto te excita Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Quica menina, senta por cima Eu dou o clima E o preto te excita Senta com força Mete a louca Rasga tua roupa, beijando tua boca Quica menina, senta por cima E eu dou o clima E o preto te excita A luta de Ricardo e Rafa E o chão cedês O moral de Rui Bahia Isso é lamba saia E quarto de brincada, bebe Ui, ui, ui Vem pra um baile novinha louca Não se cansa Vem pra um baile novinha louca Não se cansa Quando escuta o KDE Ela só quica e balança Soca, soca, soca 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 E balança, balança E o chão cedês O moral de Rui Bahia Vem pra um baile novinha louca Não se cansa Vem pra um baile novinha louca Não se cansa Quando escuta o KDE Soca, quica e balança Soca, soca Soca, quica e balança Soca, soca Soca, quica e balança 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 Quarto de pregada Quarto de pregada Quarto de pregada Quarto de pregada, bichão Fala, Ricardo Fala, agora é diferente Exagerou, minha filha Também tu quer o quê? Patrão patrocinando bala Pra pegar você Tu é bruxinha, né? Já peguei a visão Chapada, chata, tá no chacho Pra fazer o quê? A linha A linha no chão Alinha no chão Alinha no chão E o chão cedês, o moral de Ui Bahia Exagerou, né filha? Também tu quer o quê? Patrão patrocinando bala pra pegar você Tu é bruxinha, né? Já peguei a visão Chapada chata, tá no chacho, vai fazer o quê? Vai! Ali no chão Ali no chão Ali no chão Ali no chão Ali no chão, 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 chão Ali no chão, 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 chão Ali no chão Ali no chão Ali no chão Ali é no chão Ali é no chão Ali é no chão Quarto de pragana E o chão cedeu O moral de Ui Bahia Aqui as parâmetros Não lançou a bola Homem quem é homem de verdade Não anda escolhendo Homem quem é homem de verdade Não anda escolhendo É que eu faço caridade Pras pepeca que tão me querendo É que eu faço caridade Pras pepeca que tão me querendo Olhou pra mim, piscou Pepeca com madeira, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma Vai Piscou, toma Piscou, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Olha o quarto de pegar aí, bichão Vem E o chão cedeu O moral de Ui Bahia Piscou, bichão Piscou, bichão Piscou, bichão Piscou, bichão Piscou, bichão Aqui é espada Ele se não me sou legal Vem Uh Homem quem é homem de verdade Não anda escolhendo Homem quem é homem de verdade Não anda escolhendo É que eu faço caridade Pras pepeca que tão me querendo É que eu faço caridade Pras pepeca que tão me querendo Olhou pra mim, piscou Pepeca com madeira, toma Piscou, toma Piscou, toma, toma Piscou, toma, toma Vai Vem Piscou, toma Piscou toma toma Piscou toma toma Piscou toma toma Ha 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 Quarto de empregada A novinha cresceu e ficou com rabetão As amigas incentivando ela a ir pra malhação As amigas incentivando ela a ir pra malhação A novinha cresceu e ficou com rabetão As amigas incentivando ela a ir pra malhação Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Vai, vai, vai Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Vai, vai, vai E o chão cê deles O Moral de Rui Baí A culpa é de quem? É de Rafael Murica do Moura, rapaz Isso é quatro, ele pega aqui no chão Assim Um A novinha cresceu E ficou com o rabetão As amigas incentivando ela entra a malhação Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão 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 Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Pô, 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 pô no chão Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão Flexiona o bumbum, flexiona o rabetão Flexiona! Flexiona o rabetão Flexiona o rabetão Flexiona a necuna Isso é quadril pra galera As paredes se balançam O cacique da tribo sequestrou a amiga minha Tirou a roupa dela e deixou só de calcinha Índio não vai fazer mal, não fique com medo senhora É só obedecer o que índio quer agora Bate com a bunda na tora 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 Bate, 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 bate Com a bunda na tora 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 Que não Vodica Gin Toma gin, toma Toma gin, toma Misturando a zorra toda ela sabe que não aguenta Toma gin, toma Toma gin, toma Toma gin, toma Toma, 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 toma Ela sabe que não aguenta Toma, 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 toma Ela sabe que não aguenta Toma, 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 toma Ela sabe que é quarto de pragar a legona E o chance deles O moral de Uibaí A culpa é de Ricardo e a Parmora É diferente Ela fica louca empinando o rabetão Tomando uísque puro energético Que não Ela fica louca empinando o rabetão Tomando uísque puro energético Vódica Ou uísque Ela toma, 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 toma Tequila Vódica Gin Toma, gin, toma Toma, 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 toma Toma, gin, toma Toma, gin, toma Toma, 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 toma Toma, gin, toma Toma, gin, toma Toma, gin, toma Misturou a zorra toda Ela sabe que não aguenta Toma, 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 toma Toma, gin, 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 toma, toma, toma Hoje é louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca, não tem jeito não Ela fica pensando que eu sou o anjo Mas lá no gabaré, eu é quem comando Acha que eu sou o samba, acha que eu sou o bonzinho O bonzinho é papai noel, me dá um presentinho Quando estou sozinho em casa, elas vêm atrás de mim Não respeitam que eu sou casado, me provoca com o bumbum A mulherada hoje é louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca, não tem jeito Quem nunca traiu A mulherada hoje é louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão Ela fica pensando que eu sou o anjo Mas lá no gabaré, eu é quem comando Acha que eu sou o samba, acha que eu sou o bonzinho O bonzinho é papai noel, me dá um presentinho Quando estou sozinho em casa, elas vêm atrás de mim Não respeitam que eu sou casado, me provoca com o bumbum A mulherada ficou louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada hoje é louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão A mulherada ficou louca, não tem jeito não Quem nunca traiu, levante a mão Quem nunca traiu, levante a mão Quem nunca traiu, levante a mão O bumbum dela vai explodir Sucesso! Tu vai subir, tu vai descer, tu vai escondir, descer E o chão cedês, o moral de Rui Bahia Atenção, 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 notícia de última hora A mulher bondada dos árabes passou aqui agora Ela gosta de loucura Ela gosta de loucura, ela gosta de prazer Ela te joga no chão e te faz enrogar assim O bumbum dela vai explodir Tu vai subir, tu vai subir, tu vai descer, tu vai explodir, descer Tu vai subir, tu vai escondir, descer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso é 4 empregada, rapaz É diferente E tá diferente Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai